É isso aí galera, então começando mais uma transmissão aqui pra vocês Majestic e Pro Gaming aqui, semifinal da Liga Pro Voice Enable ativado aí, o Jota Rei já falando Eu sou o XRM e aqui tô com o meu amigo FG Aí que tá começando, Felipe Gouveia E aí Felipe, tranquilo? E aí galera, beleza? Bom, eu acho que me acompanhar aí essa semifinal da Liga Pro Tinha da Pro Gaming, Liga Rod Faca Provavelmente vai ficar CT, o que você acha? Vamos ver, vamos ver o que eles escolhem Pode ser que, né, normalmente CT aqui é o lado mais favorável, né? É, deu a lógica pro começo aí É isso aí, então Então aqui Pro Gaming contra Majestic A Pro Gaming vai começar do lado CT A Pro Gaming vem com Rafa, JNT, Exit, Luke E ali no último lugar o Yuji, né? O YJ E rapaz, o pessoal aqui com o Voice Enable tá... Bom, enfim E a Majestic vem ali com o Blade, JRE, Lancer, Nox e Muka Depois eu vejo todos ativos aqui O Voice Enable ou não Mas por enquanto Ei rapaz, o JRE aí não para de falar E agora vamos ver Olha o avanço aqui da Pro Gaming já na caverna E lá na B também tem encontro aqui rolando Vamos ver quem é que vai Achar o primeiro combate aqui Nesse primeiro round, aqui nesse round pistol O JRE e o JNT Os dois aqui bastante agressivos Um para cada time, o JRE já levou um pouquinho de tiro Vai dando aquela recuada E aparece que vai ter encontro aqui Rapaz, não dá para saber se vai ser na A ou na B, hein? E FG? É, a galera tá bem cautelosa O CT fez uma avançada ali Marcou bem avançado E o Terra parece que tá esperando esse avanço deles, né? Que tá marcando, marcando É, realmente, vamos esperando aqui Olha só Vai ser um split-up É, parece que sim mesmo Porque a C4 já tá indo pelo palácio Agora sim o Rafa começa a ver jogadores aqui Entrando pela liga Vai já avisar ali os seus companheiros O Yuji tá marcando Aqui a caverna vai levar ali agora sim o Blade E já traz aqui a vantagem pra sua equipe O JNT aqui também já avista ali Que bala do JNT ali pra cima do JRE O Rafa já levou também o Nox E o round vai se desenhando aqui pra Pro Gaming Mas o Lancer responde ali pra cima do Rafa 4 contra 2 C4 caída no chão ali Complicada a situação Olha só a bela HS aqui Do Lancer pra cima do JNT Ali trocação também dentro da liga O Exit leva o Muka E o Lancer vai ficar sozinho aqui contra 3 Mas tá bem meado ali O Exit dá pra ser eliminado rapidamente Vamos ver se o Lancer encaixa aqui Uma bala pra cima ali Do Luke já tá tomando muito tiro de todo lado Mas consegue encaixar agora aí 1x2 tem um jogador muito meado Ele tá só com 9 de vida Complicada a situação aqui Faltando 14 segundos C4 caída Vai ter que ir pra cima de qualquer jeito Vamos ver se consegue o primeiro Tava muito meado Vai agora tentar fazer o plant Era fake Olha só Se encaixasse uma balinha ali Mas já foi eliminado agora Foi acabando o tempo O Lancer foi conseguindo eliminar os jogadores Mas acabou o tempo pra ele ali né Felipe É, tentou ali Ainda jogou bem Conseguiu uma aqui Trouxe pro 2x1 Teve a oportunidade de jogar 2x1 Um com cada jogador Não conseguiu encaixar o HS Pena que não plantou também né Doma Não é tão bom pra economia Vamos ver agora se eles precisam fazer umas pistolinhas e coletes É isso aí Então como é que vai se desenhar se o Lancer vai conseguir utilizar essa arma aqui Pra trazer vantagem pra sua equipe Ele tá aqui no caminho de rato JRE Mas olha só Já eliminou ali com a CZ O primeiro jogador ali pra equipe TR e o JRE O pessoal tá falando talvez pra você afastar um pouquinho o Mickey da boca Depois eu tento abaixar também o sol aqui Mas vamos ver O Lancer já foi aqui avistado ali no caminho de rato E ali no palácio tem o Nox aqui Tentando buscar alguma informação Só marcando aqui na verdade o avanço da Pro Gaming Mas também começando a querer dar a cara por aqui né Vamos ver se ele vai levar melhor aqui pra cima do JNT Que tá bem posicionado aqui na caixa padrão Aqui marcando esse avanço do palácio Parece que vai ser realmente a entrada pro Bomb Site A O JRE não para de falar ali no microfone do jogo Tá sem TS E olha só Rola já uma smoke aqui pra dentro do Bomb O JNT fica marcando Parece que agora sim Rola a entrada Agora o JNT vai ter que se virar aqui com a sua ump Já levou O primeiro ali o Yuji Era o Nox Tem ali ainda o Palácio Blade E agora o JRE vai dando aquela recuada Vai ter encontro aqui Pelo jalelão Já foi eliminado ali o Yuji O JNT leva também ali o Blade O Exit leva o JRE E agora 3 contra 2 A C4 caída Vamos ver aqui o Lancer Pra cima do JNT Acaba sendo eliminado E consegue pelo menos tirar duas armas ali a Majestic né Né FG Sim sim Raul muito bem jogado ele pro JNT A smoke caiu em cima dele Ele acabou recuando com a CT Esperou o back da equipe Conseguiu 2 kills Impediu o plant Muito bem jogado É com o C que agora dá uma vez Não vai ver se eles conseguem fazer alguma coisa O plant já era louco né Pois é Nesse round aqui 2x0 Se conseguir esse plant aí Já vão com a economia bem melhor aí Pro próximo round Já desabilitei ali o Voice Enable Realmente tava exagerado ali O JRE E vamos ver aqui o Rafa Com avanço pelo caminho de rato Já vai dando aquela recuada Mas se tivesse ido por ali Teria ganhado bastante formação pra sua equipe Agora o Nox vai vindo na contramão aqui Tentando também abrir os espaços pra sua equipe Já vai ser eliminado ali pelo Rafa Vai ter a chance de levar mais um Double kill aqui pro Rafa O Exit já leva também ali O Blade leva também Ali o Muka E agora tudo nas mãos do JRE Que tá pelo tapete aqui da B com a C4 Tentaram fazer um fake aqui pro JRE Tentar plantar essa C4 Mas acabou não dando muito certo né É tentaram ali conseguir o plant né Chamar a atenção de um lado Pro jogador entrar pelo outro Mas acabou não dando certo Não perdeu nenhum jogador Muito bom pra economia CT Agora a primeira armada Vamos ver o que que acontece aí Hora de separar os garotos dos homens né Exatamente os homens dos meninos né Enfim Vamos ver então quem leva a melhor agora Nesse round armado A Majestic inteira de AK-47 Bastante utilitário ali Todo mundo de colete 2 Pra tentar aí garantir esse primeiro round Pra eles Aqui nessa semifinal de liga profissional Primeiro map Olha só já rolou duas HES aqui Pra cima do JRE Ele já fica bastante meado Aqui em direção ao tapete do Bombsite V E olha só Tem jogador aqui O Blade pode ser avistado Ele tava com os pezinhos ali Dando sopa Pro Yuji Tentar acertar ali Mandar um presente Mandar um Playstation pra ele Mas O Blade já sai correndo ali Vai fazer a smoke da passagem Ali pro meio E tem jogadores aqui posicionados Da Majestic Pra dominar Essa região do mapa E vamos ver se é isso Que eles vão fazer O Nox agora sim Já vai passando Vai olhar Ali o Nox é com o janelão Mas não tem ninguém O jogador que tá marcando o meio É o Rafa né Que ele tá bastante aqui Recuado pela liga Agora sim vai Querer dar a cara Tem jogador ali No caminho de rato também Que é o Muka E vai tentando Conseguindo dominar Esse meio aqui E por enquanto A equipe da Majestic O Exit tá bem posicionado E também o Rafa ali Pela liga Podem fazer um fogo cruzado Aqui pra atrapalhar os planos Da Majestic Nesse round Vamos ver Ih rapaz O Rafa já foi eliminado E agora o Nox Vem aqui Dominando O L Já conseguiu O Exit Levar o Lancer E o Nox sim Entrou no Moscou Conseguiu fazer A troca ali Pra cima do Exit Mas o JNT lá no Bombeá Faz eliminação pra cima dele No Bombe Site B Por parte da equipe da Majestic O Luke tá dentro aqui Do Bombe aqui Já não sei se virou a arma dele Mas ele consegue A eliminação pra cima do Blade Já leva ali um HS O jogador da Majestic Fica na vantagem A Pro Game 3 contra 2 C4 caída dentro do Bombe E o Luke já tem essa informação O JRE vai tentar pegar ele de lado Consegue ali mesmo Cego O jogador fazer essa eliminação Traz pro 2x2 novamente Já vai ali se encaminhar Pra pegar essa C4 Vai plantar Em direção ao L Olha só o Yuji Pode entrar ali pelo tapete Incomodar aqui O time da Majestic Vai ser 4 plantada E agora é trabalhar o retake Vamos ver como é que vai fazer Então a equipe da Pro Gaming Pra trabalhar o retake Na verdade que os Terres Estão fazendo o After Plant Acabei me confundindo 2x1 O Mukka já leva agora O Yuji E leva também ali O JNT Pra finalizar esse round E garantir então Esse After Plant Não retake É ou não é FG Bom round então Da Majestic O Bernard da Majestic Conseguiu a primeira kill O Pro Gaming também Tava com os fogos cruzados Muito bem postado ali Sempre trazendo de volta Quando caiu o jogador Eu não me lembro agora Qual era o jogador Falou pelo P1B Conseguiu impedir o planting Mas logo em seguida Caiu Atrapalhou O time demorou um pouquinho Pra chegar pra ajudar ele E aí no 2x1 ali O último jogador Da Pro Gaming Tava com um de lá E aí ficou fácil né Exatamente Acabou ficando Tranquilo Após um round Que começou ali Desfavorável Até pra Majestic Mas conseguiram reverter Fizeram ali Um bom plant Depois no 2x2 Trabalharam bem E olha só Que bala do JNT Pra cima do Luke Que balinha O time da Pro Gaming Avançando todo round né Dando a cara Sempre buscando A primeira informação Exatamente E o Yuji Tá bem avançado aqui No No meio E olha só O JNT Também bem avançado Aqui no Palácio Só esperando né Com a calminha ali De Judas Pra fazer ali Pegar ali pelas costas E causar alguma surpresa ali Vamos ver A Majestic Tá virando Mas tão virando aqui Pro Bomb Site A O JNT Tá numa posição muito boa Aqui pra pegar os jogadores Se ele ouvir os passos Da caverna Esperar um pouco Tiver o timing certo Pode pegar vários jogadores Ali de costas E tem aqui o Muka Que parece que tá se encaminhando Pro Palácio E vai acabar entregando Mesmo que consiga essa kill Vai acabar entregando sua posição Vamos ver O Muka agora vai fazer a smoke O JNT ainda muito calmo Vai pegar o jogador aqui Totalmente despercebido Já leva o primeiro E já ganha muita informação Pra sua equipe O Rafa vai ter que recuar aqui Ficar cego com sua WP É entrada pro Bomb Site A A posição do JNT é muito boa Mas já foi smokado O Rafa também recuou E o primeiro CT Era o Yuji Que tava chegando por ali Mas também muito smokado Vai realmente conseguindo Bloquear bastante aqui A visão dos CTs Com essas smokes Mas olha só O Rafa acha uma frestinha Ali na smoke Leva Olha só o Rafa Que belo round O Exit leva agora O Lancer Na sequência Sobra apenas o Blade Mas aquela frestinha Na smoke Aquela smoke Que não ficou perfeita Né FG Acabou entregando O round aí Da Majestic É cara Pra WP Qualquer festinha Ele faz a festa Eles seguraram Bastante no Road E quando caiu O primeiro jogador Acabaram ficando Sem tempo pra entrar Aí tiveram que entrar Meio que desesperado O jogador O Rafa pegou Duas kills ali Do CT Garantindo o round Pra alguém Muito bem jogado É E o avanço Você já tinha citado O avanço do JNT E olha só onde tá O JNT nesse round Já tá aqui em cima Do L Aqui tentando buscar A informação pra sua equipe Mas parece que vai ser Realmente Um round pra B O Luke fica aqui Pulando aqui Tentando buscar A informação pra sua equipe Mas por enquanto Ainda não deram a cara Aqui dos jogadores Da Majestic 4x1 Sexto round Aqui dessa semifinal Já rola ali HE Pra cima do Nox E do Mukher Tira um pouquinho De vida dos jogadores Mas ainda Posicionados ali Pra tentar fazer essa entrada O Luke continua pulando Esse pulo aqui Bugado Dando coisas As atadorizações E agora sim Entrada aqui pra cima dele Tombeu o Luke Já levou o primeiro exit Também Levou ali o Nox O Luke vai tentar pegar o segundo Leva ali pra cima do Lancer A melhor Vai tentar soltar o spray Pra cima do Blade Mas ele consegue a eliminação O Luke Acabou sendo eliminado Pelo Blade E o Exit faz a troca E o Exit faz a troca ali Tem 4 jogadores Vivos pra equipe da Pro Game Um round tranquilo pra eles Bem sim E o Exit faz a troca E o Exit fez o Exit do Loco Exit do Loco ali Jogaram cruzado Fizeram uma boa smoke E os jogadores da Majestic Apareceram um de cada vez E aí Eles armados Conseguiram as eliminações Uma de cada vez E cara Muito ruim Esse ganhou um round e perdeu em seguida logo para a Majestic. Aí eles forçaram tudo, a economia está bem lá embaixo. Igual estava acontecendo com o jogo da Rampage ontem. E a Pro Game aqui, você já tinha falado, está avançando todo o round. A economia complicada realmente da Majestic. Mais uma vez ali só de pistolinhas. E vamos ver como é que vai trabalhar nesse round. Provavelmente para tentar plantar essa C4, o look sozinho aqui na B marcando. Nem compraram nenhuma decora agora. É, nada, né? Nada, nada, nada. Abelado ali de cueca e chinelo, tentando fazer alguma coisa. O JNT pode encontrar aqui o Lancer no palácio. Vamos ver se vai dar a cara ali. O jogador da Majestic já está soltando uns tiros. O JNT já tem a visão dele. Fica ali só, só dando uma estreifada. Tentou dar um beijinho no ombro ali o JNT, mas não conseguiu. Vamos ver agora como que vai se movimentar aqui a equipe da Majestic. Parece que vão se juntar aqui para fazer uma entrada, estourar aqui no Bombsite A. Mas a Pro Game está bem posicionada, né? E bem armada, né? É mais importante ainda para defender essa entrada. E sabe que eles estão no eco, estão mantendo distância, né? Não dando sorte para o azar. É. O Blade vem avançando pelo caminho de rato. O único jogador aqui pelas costinhas. O JNT já levou o primeiro, hein? Já levou o Lancer ali no palácio. Agora o Blade é eliminado ali no caminho de rato. O Rafa já levou também o Muka. O JNT tenta se virar aqui para cima dos dois. No espreio, o Rafa levou ali. Olha só, na faquinha, na maldade! Chega ali o JNT para levar o JRE. 6x1, então ficou fácil demais. Entregaram ali a tática completamente, né? Demoraram para executar, né? FG. Acabou complicando para eles. É, cara, e sem colete de Glock, até para você conseguir trocar de distância, de perto, é muito complicado. E o jogador ali pegando a faca, além de pegar a faquinha, ganhou muito mais dinheiro, fortalecendo muito mais a economia para o time dele, né? Exatamente. Então acabou vacilando ali a Majestic. Mas agora dá. Olha o avanço, olha o avanço. É, mais uma vez avança aqui pela caverna. O JNT está muito ousado. Menino ousado aqui da Pro Game. E o Nox, marcando só esse palácio, mas ninguém é por aqui. Lá no Bombsite B, o JRE também está tentando buscar aqui uns pixels, né? Abrir aqui para a sua equipe, quem sabe com uma kill. Mas por enquanto só tomando pedrada aqui no pé. Já ficou com 72 de vida. E aqui a caverna completamente dominada pela equipe da Pro Gaming, que vai jogando... A agressiva e a Majestic, pelo contrário, né? Jogando com bastante cautela aí. Parece que estão respeitando bastante. O Nox já vai ser provavelmente avistado aqui pelo JNT, que está muito avançado. Ele está esperto nesse avanço, mas o JNT, mais esperto ainda, consegue essa eliminação. Já vão recuar. Garantiram ali a vantagem para a sua equipe. Mas achei que ia recuar. Mas o JNT não é muito ousado, meu amigo. O JNT está assistindo bastante a demo do Phelps e do Feiro, eu acho. Exatamente. Já está invadindo por ali. O JRI já toma ali o foguinho na botina. Já tem que dar aquela recuada. E vai ficando mais uma vez complicado. Olha só o controle de mapa que tem aqui. É Pro Gaming. JNT e o Yuji aqui bem confortáveis aqui na base TR. E agora sim, parece que vai rolar a entrada para o Bombsite B. O Exit está preparado aqui no Forest para tentar fazer essa defesa. Já viu a passagem do primeiro jogador. Vai fazer a eliminação para cima dele. Leva o segundo. Belo HS. O Lancer responde ali para cima do look. E agora o Rafa chega ali para ajudar com a sua WP. Vamos ver se vai pegar essa passagem do jogador. O Lancer meio cego. É eliminado pelo Exit, que estava ali no Forest. E agora o Muka já leva ele na trocação. Mas fica agora contra 3. Apenas 23 de vida. Não tem muito o que fazer. Acabou o tempo. Vai tomar a HE no perro. Já vai ser avistado. Ele vai tentar se salvar de qualquer jeito aqui. Vamos ver se consegue. Salvou pelo menos aquela K. Para esse próximo nono round. 7x1. Aquele placar emblemático. Acho que é hora de um pausa agora para o time da Majest. É, seria bom. Seria bom mesmo. Tentaram fazer uma entrada B mais uma vez ali. Só que está faltando aquela flash. Uma molotov para tirar o jogador de posição. Um famoso anti-tático. O pessoal gosta de falar. Uma G.E. na caverna. Uma G.E. ou no palácio. Sabendo que o jogador está avançando todo o round. Está faltando essa leitura aí do time da Majest. Realmente. Está mostrando que vai continuar avançando aqui. A Pro Game e a Majest não estão sabendo o que fazer. Eles estão marcando o avanço. Mas está faltando algo a mais. A caça é encolete no nox. Parece que vai ser mais uma entrada aqui em direção a B. O Luke já avistou ali. Já vai tacar a HE para cima dele. E já deixou ali com menos 11. Com 89 de vida o jogador. Aqui pelo caminho de rato. O JRE avançando também. É eliminado ali pelo Exit. E já vai tentando mais uma vez. Olha só o Exit. Já leva também ali o Lancer. E mais uma vez um round que vai se desenhando aqui para a Pro Game. 5x3. O Nox vai aqui também querer xeretar essa parte aqui do mapa. Aqui pelo caminho de rato. E vamos ver o que ele encontra por aqui. Vai tentando marcar o janelão. Agora sim. Olha só a posição do Yuji. Que estava marcando ali pela Smoke. O meio já viu a passagem dos jogadores para a carroça. O Exit vai avançar aqui pelo L. Já faz uma boa aí. Mas acabou não pegando ninguém cheio. E aqui os jogadores da Majestic aqui pelo meio. Mas é uma posição complicada. Que você acaba ficando exposto ali se acabarem essas smokes. O Yuji agora... O Molotov errado. É. O Molotov errado. Vamos ver como é que vai segurar aqui o Luke. Já levou o primeiro vantagem para a Pro Game. Já ouviu os passos ali também no Nox. Já sabe que os jogadores estão aqui. Está passando informação. Vai pegar ali o Blade antes dele sentar para plantar. Tentou agachar. E agora vai também acabar com o Nox. Belo round aqui do Luke. O que segurou essa B sozinho contra a 3. Hein, FG? Jogando muito bem em solo ali no Bombe Luke. Ele gola ali na parede. Não dá a cara nem para o Elen. Nem para o tapete. Espera o jogador chegar dentro do Bombe para aparecer. Muito bem jogado. Pegou 3 kills. O time da Majestic ali na hora que o primeiro morreu. Acho que tinha que ter ruchado para cima dele. Não tentar plantar C4. É, realmente. Tentaram ali plantar sabendo que tinha um jogador vivo dentro do Bombe. Mas a questão é que faltava muito. Eu nem vi quantos segundos faltava ali naquela hora. Estava faltando 12 segundos, cara. É, enfim. Foi que nem você falou. Eles estão demorando, demorando. E aí quando cai o primeiro eles se desesperam e tentam plantar de qualquer jeito. Só que aí está... O time da Pro Game está muito, muito bem. Realmente. Pro Game vai mostrando uma boa... Uma grande superioridade aqui. Jogando de CT pelo menos na Mirage. Mirage. E a Majestic vai tentar se virar agora, né? E cara, nos últimos 5 rounds, a Majestic ficou com 4 rounds, 4 jogadores vivos. A Majestic, desculpa, a Pro Game. A Majestic só conseguiu uma kill nos últimos 5 rounds. É, realmente. A economia é muito, muito forte. Só o outro ali que está com um pouquinho menos de dinheiro. Está complicada a situação aqui para a Majestic. Partida pausada. Eu não vi na verdade se foi pausa e tático. Deixa eu ver se está escrito aqui. Pause. O Muka aqui pediu, mas... Não falaram o que que é. Mas deve ser tática. Com certeza foi... Acho que, né? Provavelmente. É um por half ou um só no jogo? Cara, sabe que eu não tenho certeza não, velho? Sinceramente para você, eu tinha que perguntar para o Ademir, mas eu acho que deve ser um por half, né? Acho que... Acho que sim. Acho que também deve ser um por half. Tem uma lagadinha aqui agora, né? Da live não, olha lá. O pessoal está tendo algum problema, então parece... Ah, não. O nego foi mijar. Foi só um problema da bexiga. O nego no meio do jogo é complicado. Pois é. Complicado. O pessoal até reclama muito, né? O Bid estava reclamando esses dias da diferença dessas questõezinhas lá fora e aqui no Brasil. Pode crer. É, cara. Complicado o Brasil. Está melhorando muito, mas ainda tem muito para melhorar. Enfim. É. É complicado, né, cara? Bom. 8x1. Vamos dar uma olhada aqui nos frags. O Exit ali liderando, né? Para a equipe da Pro Gaming. Com 15 a 3. 15 mortes. 15 kills e 3 mortes. O JNT ali na sequência também muito bem, né? 10 barra 2. E ali a gente vê na Majestic. Que o melhor jogador está neutro, né? O resto está tudo negativo. Ninguém positivo realmente não está dando chance para a equipe da Majestic, a Pro Gaming, né? É. O JNT, apesar de fazer todos os avanços, ele sempre consegue uma kill. Ele só morreu duas vezes em 9 rounds. Isso aí. Ele é o cara que tem menos morte do time dele, ó. E ele é o que mais avança. Verdade. Bem notado. Bem notado. Vamos ver se ele vai avançar novamente nesse round. Já está avançando. Já deu aquele pulinho bonito ali para cima do ano. Mas ficou cego, hein? O Yuji salvou a vida dele. Consegue fazer a eliminação para cima do Nox. E agora o JNT vai avançando. Olha só o Yuji. Fiquei na câmera do jogador errado. Fiquei na câmera do JNT. Ele já foi eliminado agora. O Yuji consegue 3 eliminações ali pelo meio. Vai tentar pegar o quarto. Mas olha o Muka. Também vai mostrando que está clicando bem. Já consegue ali duas eliminações. É o jogador. Agora sim, tem alguém positivo aqui por parte da Majestic. O Muka vai acertando ali. Encaixando seus tiros de atrás para o 3x2. Novamente. Ele que no último round também abriu ali pelo L com duas kills. Vamos ver se ele consegue levar essa terceira para trazer aqui para o 2x2. Faltando um minuto. Ainda tem tempo aqui para trabalhar nesse round. A Majestic e o JRE de AWP. E o Exit aqui já vai recuando para o bomb site da B. Vai jogando novamente na cautela aqui a Majestic nesse 2x3. O Muka vai marcando ali o Moscou. Enquanto o JRE parece que vai dar um pezinho para ele. É isso aí. O Exit está bem, muito bem posicionado aqui para marcar essa entrada pelo janelão. Já viu ali o bracinho do Muka. Vai tacar a Molotov para cima dele. E sair para fazer eliminação. Mas preferiu. Agora recuou. Acho que errou ali a Molotov. Não vi o que aconteceu direito. Agora sim pegou outra Molotov. O que é isso, rapaz? Já pegou ali outra Molotov. Foi isso mesmo ou me confundi? Foi. Eu acho que foi sim. Eu mudou aqui para o JRE. Eu estava bem lendo. Caramba. Duas Molotov ali na sequência. O Rafa bem posicionado aqui também dentro do palácio para impedir esse plant. Faltando apenas 15 segundos. Eles vão tentando comer aqui a base CT para tentar eliminar ali o Exit. O Exit tem quase, quase consegue eliminar. O JRE, os dois bastante meados. Agora sim vai sair dentro do palácio. O Rafa muito bem mirou no lugar certo. Já eliminou o JRE. Impediu o plant. E acabou aqui o round para a Majestic no tempo. Muito bem posicionado ali o Rafa para impedir esse plant. Né, FG? Sim, sim. Muito bem posicionado. Dessa vez eles comeram CT, né? Não quiseram plantar sem olhar o bomb completo. Acabaram ganhando kills. Só que não esperavam o jogador posicionado no palácio. E aí, mais uma vez o tempo não ajudou. E o Nuka acabou morrendo depois do tempo, hein, cara. Para piorar ainda a situação dele. Pois é. Então, realmente, nada dando certo por enquanto aqui para a Majestic. Eles que subiram da liga principal na última temporada, no último mês. Então, só de estar aqui numa semifinal de liga profissional, acho que já está bacana. Mas nada acabou, né? Não estou falando que acabou porque é só o primeiro mapa. É uma MD3. O Yuji não viu a passagem dos jogadores pelo palácio. Já foi eliminado. Olha só a posição do JNP. Vai levar o primeiro. Leva também o segundo. O Majestic ali. O Muka pela Majestic chega para responder e trazer para o 3x3 novamente. E o Exit agora vindo aqui pela liga. Tem jogador aqui. O Rafa já pela base CT. E agora é 3 contra 3 para trabalhar esse retake aqui. A equipe da Pro Game já vai tentando varar ali. O Rafa já levou o Nox. E agora vão vir para cima aqui do Blade. E do Muka. Vamos ver como é que eles vão se segurar. O Blade já muito cego. Vai sofrer ali pressão do Luke. Mas consegue virar. Faz essa eliminação. Já pegou a informação ali também. Da onde está o Exit. O Muka leva o Rafa lá pela base CT. E agora é 2x1. Round muito bom para a Majestic. Garantiu o segundo deles aqui. O Exit levou. O Muka leva também o Blade. Vai conseguir. Será esse clutch? Está com muito pouco tempo. Mas tem o defuse kit. E garante. Então lindo clutch round ali. Eu achei que ia dar o segundo round da Majestic. Estava tudo encaminhado ali para eles. Mas acabou com um belo round ali para a equipe da Pro Gaming. Esse lindo clutch para garantir então 10x1 no placar. Os dois jogadores da Majestic no 3x2. Cada um pegou uma kill. E quando ficou 2x1 ali. Não conseguiram encaixar o time de dar para os dois juntos. Aí o jogador da Pro Gaming conseguiu trocar 1x1 com cada um. E levou a melhor. Muito bem jogado. Clutch importantíssimo aí para ele. 10x1 bem sólido. Já é um excelente Rafa aqui. Excelente Rafa. Olha só. O Rafa já levou ali pelo meio um jogador que era o Nox. Já acabou trazendo a vantagem novamente aqui para a equipe da Pro Gaming nesse 12º round. Faz essa one way smoke aqui o Yuji para tentar pegar os jogadores aqui pelo meio. E olha só o JNT. Ousado como sempre. Já vai aqui querendo avançar pelo palácio. Vai pegar ali o JRE. Já elimina o Alper da equipe da Majestic. Traz para ali para o 4x3. 5x3 na verdade. Agora sim 4x3. Porque o Lancer eliminou ali o Yuji. Fica com apenas 4 de vida. Mas consegue tentar dominar aqui esse Bomb Site A. O JNT está muito bem posicionado. Mas tomou o Molotov no pé. Tem ali pelo meio ainda o Mukha fazendo a costinha. Agora sim invade ali pela base CT. O Lancer elimina o Rafa. Mas o Luke responde para cima dele. A Majestic consegue trazer para o 2x1. E agora o JNT sozinho aqui contra a 2 para tentar garantir. Quem sabe mais esse clutch aqui para a equipe da Pro Gaming. E a C4 já vai ser plantada lá no Bomb Site B. Agora sim o JNT já vai se encaminhando aqui pelo janelão. Esse pulo que está bem tranquilo para ele. Já fez várias vezes aqui no jogo. Já vai comendo aqui o L. Vamos ver se ele consegue. Tem o Defuse Kit. Ele contra dois jogadores. Vai avançando aqui pelo Helios. Os jogadores da Majestic bastante cautelosos. Não querem dar o mesmo vacilo que deram no último round. Agora sim já pega a informação de onde está o primeiro. Mas vai dar costas ali para o tapete. Que é onde está o Mukha. Já ganha a informação. Vai tentar fazer o Defuse. Tentou virar. Mas o Mukha não tinha como. Estava muito bem posicionado ali para impedir esse Defuse. E garantir então esse segundo round da Majestic. Que agora sim no 2x1 eles ganharam. Bem trabalhada para o Terpente. Plantaram a bomba bem aberta no meio do bomba. Ficaram cruzados. Um olhando o tapete. Outro olhando o mercado. Muito bem jogado. Agora bem tranquilo. Já chega o time da Majestic para fazer um round mais rápido no armado. Mas não. Eles continuam rodando, rodando e rodando. É realmente. Tinha que ser mais agressivo né. Pô fazer azar. É no Eco eles conseguiram entrar bem rápido né. Os 5 jogadores ali um pertinho do outro. Conseguiram entrar, plantar, ficar na vantagem e acabaram perdendo o clutch. Eu esperava que no armado eles fossem repetir a tática. Mas não. Vamos ver agora o que eles optam por fazer. Pois é. Partida pausada aqui novamente. Então 10x2 para a equipe da Pro Gaming. E aqui. Acho que dessa vez foi por problemas técnicos. Que eu vi o jogador reclamando de lag aqui ó. Ó lag, lag. Então parece que dessa vez. Vamos ver aqui os ping da galera. É o JRE tá com 70 de ping. Um pouquinho a mais ali do que o ideal né. Pra uma parte desse. É o jogador aqui pra mim deu uma lagadinha também. Bem leve. Já normalizou já. É. Então pra mim aqui tá tranquilo cara. Vamos ver então. Se tudo volta ao normal. Se o JRE consegue acertar aí a sua internet. Mas também eu tava até comentando ali com o rapaz. Deixa eu ver qual que é o nick dele. Caião. Caião Zica moleque. Aí sim. Depende muito as vezes da distância né. As vezes você tem uma internet boa. Mas mora lá em Manaus cara. Aí não tem jeito né. Sim sim. O Fly até deu uma. No Café com o César. Ele explicou bastante. Essa questão do ping. E como que funciona. Da distância aqui. Tipo. É realmente. Ele só falou da distância né. Por mais. Por melhor que seja a internet. Dependendo do lugar que você esteja. O ping não consegue estabilizar baixo. É então. Então. As vezes pode ser isso aí mesmo né. Gol. GS. Gol. Unpause. É isso aí agora. Então parece que. Porra. Caramba né velho. Os caras tão de brincadeira né. E se você pegar o Sprague da Majestic. Se somar os 4 jogadores. Ali vai dar 16 Spragues. E o Muca tem 13 sozinho cara. Então. Tá precisando de ajuda aí dos companheiros. É realmente. O Muca tá. Tá jogando. Praticamente sozinho aqui né. Jogando. Abrindo ali. Os primeiros kills. As kills mais importantes. Abrindo os bombes. Enfim. E. Os seus companheiros realmente. Por enquanto. Não estão. Ajudando. Nesse último round ele fez um bom costinho ali. Segurando a rotação do L. Segurou o bombi bem sozinho pra ele. Chamou. Pediu a rotação do companheiro. E levaram o round. É isso aí. E deu uma balada na economia do Pro Gaming. Se ganhar esse. Pode fechar com 5 pontos. Aí que já. Dá uma salvada no round. É verdade. Verdade. Bem notado. Mas também se. Se perder esse aí ferrou né. Daí já. Resete de novo. Aí complica. Aí vai ser. É a famosa perdida tática né. Da Pro Gaming. Pois é. Mas é isso aí. Vamos então pra esse. Décimo terceiro round do jogo. Vamos ver aqui. O Rafa já buscando aqui. Alguma kill pelo meio. Com sua WP. Já tem Smoka ali. Pra ajudar nessa passagem. E tem jogador também aqui. O Muka. Avançando pelo caminho de rato. Já tomou. Flash ali. Pra ficar esperto. E já vai ter que dar uma recuada. Agora o Yuji. E o Rafa. Aqui marcando. Da liga. Essa passagem do meio. A C4 tá lá em direção ao Bombsite B. Mas parece que os primeiros confrontos vão ser aqui. Toda liga. Vamos ver também o Exit aqui. Bem posicionado. Pra marcar essa entrada aqui do L. Tem jogador. Aqui já pelo Moscou. Agora sim. Vai pra cima dele. Já levou o primeiro. Tentou levar o segundo ali no spray. Mas o Nox faz a eliminação. E agora já vai rolar a entrada lá pro Bombsite da B. O Rafa aqui. Bem posicionado no mercado. Mas erra esse primeiro tiro. E era pra trazer pro 3x3. O Muka já elimina também ali o Yuji. Agora sim. Vai dando certo essa entrada aqui. Pra equipe da Pro Gaming. Só o JNT que sobra aqui. Mas leva já o Muka. E traz pro 1x3. Mas agora sim. Entrou com vontade. Entrou com confiança lá no Bombsite B. E acabou dando certo pra eles, né? É. Acho que a galera tava escutando a gente aí, né? Fiz um round rápido. Eles acabaram fazendo. Consegui perder. Só um jogador muito bem jogado agora. Uma entrada perfeita ali pro time da Majestic. E olha lá. Pro Gaming só de pistolinhas. Mais um ponto aí. Pra ver o que eles garantem. Exatamente. Tem tudo então pra garantir esse 14º. Esse 4º round no caso, né? 14º round aqui. No total, 4º round pra Majestic. Se eles conseguirem esse round. Vamos ver. Aqui pelo meio já há bastante confronto. Mas ninguém ainda foi eliminado. 5 contra 5 ainda por enquanto. E vai tentando dominar essa região aqui. A equipe da Majestic. Já faz aquela smoke no janelão. A smoke pra passagem. E a equipe da Pro Gaming mais uma vez. Com dois jogadores marcando aqui de dentro da liga. O Yuji e o Rafa. O Exit aqui pelo janelão também. Pra tentar marcar esse meio. Mas parece que a entrada vai ser pro bomb site A. Tem vários jogadores aqui. Opa, pra abrir o mapa aqui sem querer. Tem vários jogadores aqui da Majestic. Pra fazer essa entrada pela caverna. O JNT tá aqui em cima da areia. Com uma P250. Mas mais preocupado com a entrada do palácio. E ninguém marcando essa entrada da caverna. Agora sim. Parece que vai perceber aqui. Essa movimentação pela caverna do JNT. Vai ter Molotov pra cima dele. Mas olha só. Não pegou ali. O Lancer consegue agora sim fazer essa eliminação. Pra trazer a vantagem pra equipe da Majestic. O Rafa pela cabecinha. É eliminado também pelo Lancer. Vai aqui querendo levar todo mundo. Já levou o terceiro aqui. O jogador da Majestic. E vai garantindo esse round pra sua equipe. Agora cinco contra três. Vamos ficar aqui na câmera do jogador. Que já levou três. Tá querendo mais frags aqui no round. Vai buscando aqui os pixels. Mas o Blade. Que leva o look ali pela base CT. E agora só o Exit aqui. Do caminho de rato. O Lancer vem aqui atirando. Fazendo prefire em tudo que é lugar. Mas o Exit tá bastante recuado aqui. Só marcando a agressividade dele. Vai tentar, será, salvar essa P250? Ou vai ser... Olha só. Bela bala ali. Vai conseguir, quem sabe, até salvar uma K, hein? Já garantiu. Essa K vai ser caçada ali pelos jogadores. Ouviu o passo aqui do Blade. Vamos ver se ele vai conseguir levar mais esse jogador. Tentou varar. O Blade vai pegar ele de lado. E no varado ali consegue eliminar. Impede então que a Pro Game guarde essa K pro próximo round. E aí vai ser mais um round ali. Que vão ter todos os rifles. Mas não vai ter aquelas granadas. Será? Enfim, a WP. Não sei se vai tá tão boa a situação aqui pra Pro Game. O Exit até podia dropar a W ali. Mas ele preferiu comprar M4 e bombas, né? Round bem jogado pela Majestic. Um pertinho do outro. Fizendo a entrada tranquilo. O Lancer ali no ECO, ele virou suéco, né? Pegou 3 kills muito rápido. Vamos ver agora. Mais um avanço meio, hein? Olha o Rafa aí. É, o Rafa avançando meio. Mas o... A entrada parece que vai ser lá pela A, hein? Vamos ver. O Rafa já ganhou um pouco de informação. Agora o JNT tá meio que sozinho aqui no Bombsite A. O Yuji tá ali pela Django e já vai chamando também. Ajuda ali do Rafa que volta aqui pela liga pra tentar ajudar. Parece que realmente vai ser a entrada da A. O JNT tá muito moqueado aqui pelo Nilba. Muita smoke por aqui. Os jogadores podem passar reto por ele, hein? Já viu o primeiro... Olha só a posição do Nox. Vacilou demais aqui pro JNT. Fez uma... Olha só que bug do JNT. O Rafa também leva ali. O JRI acaba entregando a sua posição. O Lancer consegue fazer a troca. Mas 4x2. C4 ainda não foi plantada. O Lancer tá aqui no meio do lado pra ser trocado ali o Exit pela base CT. Chega ali matando os dois jogadores que faltavam. 11x4. Então, belo Ralf aqui pra equipe da Pro Gaming. Nesse primeiro mapa de semifinal, hein, FG? Sim, sim. Muito bom, Ralf. Muito agressivo o time da Pro Gaming no lado CT. Vamos ver como eles vão se comportando no lado TR agora. Eles vão ser mais hold quando foi a Majestic. Se não, tá por entradas mais rápidas. Muito bem jogada aí pro JNT da Pro Gaming. O pick é deles ou da Majestic? Cara, eu não sei. Porque no site ali da AGC a gente não tem essa informação. A gente só consegue ver os vetos. Não aparece essa informação pra gente. Uma coisa que eu gostaria que mudasse também. Mas, enfim. Isso aí a gente vai pedindo, né? Aos poucos a gente vai ganhar. Campeonatos de fora, né? Quando o time faz o pick, o outro escolhe o lado. Aqui é pick e faca, né? Cara, sinceramente nem sei como é que funciona essa parte não, viu, cara? Eu só pego ali... Não sei como é que é o pick, não. Também tô começando aqui, né? Vamos ver aqui. Essa entrada aqui pelo Bomb Site A já vai rolando com muita velocidade. O Lancer leva ali o JNT, o Blade, leva ali também o Exit. E agora só trabalhar esse retake no 5x3 ali. Nesse segundo pistol da partida. Tentou vir pro Bomb Site A. Mas a equipe aqui da Majestic conseguiu aqui um começo de round muito bom. Vamos ver se eles levam aqui o Nox trocando bala ali com o Yuji. Mas já conseguiram fazer o defuso antes mesmo de precisar eliminar os jogadores. O Yuji ainda leva ali o Mukha. Mas a Majestic começa pelo menos garantindo esse pistol que é muito importante pra eles, né, FG? E esse é muito importante. Agora não pode vacilar aí nesse eco. Provavelmente vai ser um eco da Pro Game, né? Já pra poder comprar cá no próximo. Fizeram uma entrada rápida na A. Conseguiram o punch da C4. Mas o time da Majestic deu um bom take. Não lembro quem tava ali na região do Bolt. Ele conseguiu duas kills de Eagle muito bem. Figurando a rotação do time dele. É eco seco aí na Pro Game. Eco seco e vai querer dar cara aqui já pelo meio. O JRE bem posicionado já avistou os jogadores. Olha só o Blade tentando avançar por ali também com suas famas. Mas acabou tomando mais tiro do que dando. Ficou com 23 de vida. Aqui já o jogador da Majestic vai dando aquela recuada monstra. Pra não ser a primeira casualidade aqui do round. Pra não dar vantagem pra equipe da Pro Game que tá só de pistolinha. O Nox vai fazer uma bang ali pra tentar visualizar se tem alguém aqui pela B. O JNT tá por aqui, mas sem dar cara. E o round por enquanto bastante cauteloso. O Lancer vem avançando aqui pelo L. Vamos ver onde será que vai sair o primeiro encontro aqui desse round. Agora sim o Yuji vem tentando agressivar pela liga. Buscando alguma informação. Olha só. Já vai pegar ali o Lancer. Tentou ali encaixar pra cima dele. Conseguiu deixar ele com 65 de vida. Mas não conseguiu eliminação. Ainda 5 contra 5. Faltando 50 segundos. Agora sim o JRE aparece ali. Só a cabecinha. Quase, quase o Yuji acerta ali a cabeça dele. Mas acabou errando mais um tiro aqui com sua Desert Eagle. E ainda o jogo. O round 5 contra 5 por enquanto. Alguns encontros, mas nenhuma eliminação. Agora sim o Rafa vai tentando dar cara ali pelo Palácio. O Yuji vai encontrar aqui o JRE de lado. Mas ele é eliminado. O JNT leva ali dois jogadores pelo Bombsite B. Vai rolar o Plant por aqui. E tem voltando aqui o JRE pelo mercado. Mas o JNT tá muito bem posicionado. Aqui pra acabar com a graça dos jogadores da Majestic. Vamos ver como é que vai trabalhar então aqui. Esse retake. A Majestic que tava com um armamento muito melhor. Mas acabou entregando esse Bombsite B. Vou guardar assim. É, belo round da Pro Game. Conseguiu ali chamar atenção pelo meio. Ali pela A. E depois acabou estourando aqui na B. Obviamente o JNT fez um belo trabalho com duas eliminações. Mas, belo round em FG. Sim, sim. Eu até comentei a compra da Majestic. Uma compra bem sólida. Só que acabou não conseguindo usar muito bem. Eu acho que quem tava de MP7 acabou ficando no B. E foi onde caiu ali no ranking do jogador. Não dá pra ir. E olha só. O Rafa ainda chega pelas costas do JRE. Elimina o jogador. Realmente um round muito bom aí pra Pro Game. Que tava ali com forçado. Forçaram só pra 250. Tinha também uma Desert na mão do Yuji. É, o Yuji tava de Desert e Colete 2. É, então. E acabou dando muito bom pra eles aí. Então é isso aí. 12 a 5. Quem diria. Pro Game aí já ganha esse segundo round aqui. Depois de perder o pistol. E vai realmente se encaminhando aqui. Essa primeira vitória aqui nessa semifinal. Vamos ver como é que eles vão trabalhar agora. Com a vantagem do armamento jogando de TR. Por enquanto só marcando aqui o Bombsite B. Jogando bastante cautelosa a equipe da Pro Game. E o Exit sozinho aqui. Marcando as costas. Jogando como Lurker. Aqui pra equipe da Pro Game. O JNT vai tentando buscar aqui alguém pelo caminho de rato. Mas por enquanto também a Majestic sem avançar muito. Jogando bastante recuada. A gente dá pra ver até pelo mapa que ninguém tá dando muito a cara da equipe da Pro Game. Agora sim o JRE vai avançar aqui pelo janelão. Vai dar a cara aqui pro JNT. Já ficou com 60 de vida. Mas conseguiu deixar o JNT com 9. E o Yuji já faz a primeira eliminação lá pelo Bombsite A. Ele tava ali no L. Mas conseguiu eliminar o jogador que tava lá dentro do Bombsite. E aqui parece que pode ser entrada em direção ao Bombsite A. O Lancer tá junto aqui com o Nox pra marcar a entrada pelo L. E aqui parece que vai querer dar a cara o Blade pelo janelão. Assim que acabar esse smoke. Fica marcando ali também pelo Moscou. Mas já tá dominado aqui o Bombsite A. Pra equipe da Pro Game. Olha só o Lancer elimina ali o Yuji pelo L. Mas já vão entrando aqui pro Bombsite A. O Blade vem chegando pela base CT. Vai levar uma flecha. Mas virou na hora certa. E agora 4 contra 4. Vai ainda demorar um pouquinho pra fazer o Plant. Olha só. O Rafa avançou ali pela Jungle. Eliminou ali o Nox. E o JNT vai pegar o jogador aqui. O Lancer que tá passando aqui pelo L. Vai pegar de lado. O Rafa também levou ali o JRE. Consegue a eliminação. E olha só. Que bom round. E a Pro Game vai fazendo com muita calma. Vai garantindo uma eliminação atrás da outra. Com 4 jogadores ainda vivos no round. C4 plantada. Vai ficar complicada aqui pro Blade. Vai ser caçado pela base CP. O Exit elimina ele. Mais uma kill aqui pra Pro Game. 13x5 então aqui no placar. É FG. É. Mais uma vez bem jogado pra Pro Game. Sabia da vantagem do armamento. Foi na calma. Na cautela. Pegando uma kill de cada vez ali. Sempre um jogador perto do outro. Pra conseguir trocar a kill. Quase um cara. Jogando ali o... Muito bem. O padrãozinho perfeito do TR pro Game. É isso aí. O lance é de Zeus. Será que ele consegue alguma coisa? Vamos ver se essa Zeus aí... Vai cantar. Dá algum resultado. Olha só. Lá no palácio. O Yuji já levou o primeiro jogador. Exit também. Tá avançando por aqui. O JNT levou também ali o Blade. Olha o JR bem posicionado aqui. Mas pegou o jogador cego. Mas mesmo meio cego. O Yuji conseguiu fazer eliminação. Caiu também ali o Nox. E muito rápido esse round. Como já era previsto. Só no eco seco ali. A Majestic vai... Então ser 14x5 aqui. Pra equipe da Pro Game. E agora sim. A Majestic vai vir armada. Não é FG? É... O Yuji ali pegou o MAC-10. Sabia que era eco. Fazia uma graninha extra. Foi na frente. Conseguiu 2 kills. Abriu o bomb. Round tranquilo. Agora tem que ganhar de qualquer jeito. A Majestic aí é esse armado. Gastou tudo o que tinha. O que não tinha. E perder. Complicado. Exatamente. Esse é o round aqui. Pra Majestic. Tentar voltar pro game aqui. Nesse primeiro mapa de semifinal. E vamos ver como é que eles vão trabalhar. A Pro Game vem avançando aqui. Já com velocidade. Pro bomb site B. Olha só o JNT. Ousado. Até jogando de TR. Faz uma smoke interessante ali. Em direção ao bombe. Mas também já toma smoke na sequência. Tem jogador ali na van. Que pode surpreender aqui. Na van não. Já recuou aqui pro Forest. Aqui no cantinho do Forest. Na quina do Forest. O Nox. E parece que vai rolar encontro aqui pelo meio. E hoje já vai ser pego ali pela flash. O Blade consegue eliminação. Muito boa jogada ali. Da equipe da Pro Game. Pra trazer. Da equipe. Desculpa. Da Majestic. Pra trazer a vantagem aqui nesse round. Cinco contra quatro. O JNT. E o Luke fazendo um pouco. Chamando a atenção aqui pelo bomb site B. O Nox tá posicionado pra defender esse bombe. E o Lancer mais preocupado aqui por meio. Agora sim vai botar sua atenção ali. Pro tapete da B. E olha só. Já viu o jogador pulando. Consegue ali um belo HS pra cima do Luke. E já traz agora pro cinco contra três. Vai caindo a casa na Pro Game. O Nox já vê também ali a movimentação do JNT. Vai pra cima do Lancer. Consegue aqui essa primeira kill pra equipe da Pro Game nesse round. E agora quatro contra três. Vamos ver se o JNT consegue levar mais um jogador aqui na B. A C4 tá lá do outro lado. É um fake que ele tá fazendo. Tem aqui o Blade bem posicionado pra ver ali a passagem do Exit pela areia. Já leva ali o primeiro jogador. E agora o Rafa vem tentando abrir os pixels. O JRI aparece por ali pra eliminá-lo. E o Nox vai ficar tranquilo aqui pra acabar com o JNT. 14x6. Então a Majest que consegue segurar então aqui esse armado de CT. O primeiro deles. O JNT ali muito bem. Chamou a atenção. O MAMD ali causou um pouquinho. Conseguiu uma kill. Mas aí o time da Pro Game não conseguiu fazer o fake. Os jogadores espertos ficaram plantados no MAMD. Não viu o C4. Ninguém se mexe. Muito boa leitura do time da Majest. É, realmente. Tá sabendo ler o jogo. Tá sabendo jogar. E acabar com as chances. Acabou pelo menos. Ali nesse round. A equipe da Majest que... Pra cima da Pro Game. Vamos ver então aqui. Esse vigésimo primeiro round. 14x6. Ainda uma boa vantagem pra equipe da Pro Game. Mas a Majest que vai ganhando aquela confiança. Ganhar um roundzinho atrás do outro. E no CS a gente já viu de tudo. Dá pra acontecer a maior virada possível. O jogo não está acabado até que termine. O Rafa já elimina ali o primeiro. Que era o Bladezão pulando ali. Descontroladamente ali dentro do janelão. Acabou sendo eliminado. E a Pro Game dessa vez começa na vantagem esse round. Vamos ver aqui. O Lancer já tentando ganhar uma boa posição aqui pelo Moscou. O JRE também. Marcando aqui da liga. Ficou smocado. Pra marcar essa entrada aqui. Onde já tem ali o JNT. E essa smoke vai acabar. E alguém vai sofrer por aqui. O Yuji já levou ali o Lancer. Agora o smoke vai acabando. O JNT leva melhor nessa trocação. E aqui dentro do combo site A. O Muka é eliminado também pelo JNT. E aqui o Nox. Olha só que bala pra cima do Yuji. Encaixa ali o HS pra cima dele. Mas ele contra a 4. Já levou o primeiro. Vai ter que fazer o Ace. Pra garantir esse round pra Majestic. Impedir aí o match point da equipe da Pro Game. Mas complicadíssimo. Você apostaria suas skins nele ou não, FG? Ah, cara. Eu acho que eu não apostaria não. Acho que é melhor ele tentar guardar aí. Ver o que ele consegue dropar essa arma. Talvez comprar mais uma. Se ele guardar, talvez ele consiga dropar aí duas UMPs. Vamos ver o que ele consegue fazer. É, vamos ver. E assim, mesmo que a Pro Gaming vença, chegue ao match point, é importante, beleza. Que nem eu falei, né? CS dá pra fazer a virada que for. Mas mesmo que perca esse primeiro mapa, é importante a Majestic de repente tentar pelo menos fazer uns 10 roundzinhos aí, né? Pra... Confiança, né? Exato. É, confiança pro segundo round. Porque se você chega com 16x6, querendo ou não, você já chega meio abalado pro segundo mapa, né? Mas vamos ver como é que vai se sair, então, aqui a Majestic nesse primeiro mapa. Já tentei, já eliminou. E aí, tranquilo, então, match point pra equipe da Pro Gaming. Que a diferença dos 2x, acho que a Majestic tá muito, jogador tá muito ali junto do outro, assim, não. Tão conseguindo, como eu falo, trocar a kill, né? A Pro Gaming pegou, abriu um lado de alto ali com o Rafa, depois pegou mais uma kill ali na ligação e não tinha ninguém perto pra conseguir trocar. É, realmente, dessa vez, não deu, acabaram caindo um por um ali da equipe da Majestic. Agora vamos ver, nesse vigésimo segundo round se consegue se segurar um pouquinho mais nesse mapa aqui a equipe que joga de CT. Olha só o Blade. O que que é isso, meu amigo? Fez tudo errado. Acabou já sendo eliminado. O Nox vem avançando de qualquer jeito aqui pela Smoke. Olha só, consegue pelo menos levar o Rafa e trazer pro 4x4. Já faz a Molotov ali pra dar aquela recuada e garantir aqui, não a vantagem, mas a igualdade no mínimo numérica aqui no round. E o Luke já vai vendo o pulo do Nox agora. Olha só, que vacilo, hein, Nox? Pra que isso, meu amigo? Aí o Luke já aproveitou ali, o Nox ficou enrolando, consegue agora sim trazer a vantagem novamente pra Pro Gaming. E era só o Nox ter dado uma recuada ali, né? Complicou pra ele, mas acabou se dando mal. O JNT vem avançando pela ligação. Vamos ver se ele consegue pegar alguém. Não tem ninguém no Bombsite A, né? Acabei até vacilando ali na câmera. O seu lancer tava aqui no L. Já levou o Yuji, o Exit traz de volta aqui pro 3x2. E agora continua a vantagem pra equipe da Pro Gaming. Os dois jogadores da Majest que apostaram lá no Bombsite B. E olha só o JRE, hein? Vai ser pego aqui na faquita, meu amigo. Será? Passou a lambida ali. O JNT pra cima dele. Full control. Full control, sem respeito. Full control, de fato, é bom. Sem respeito nenhum. Esperou ali o momento certo pra dar uma só facada. O Mukha já leva também o Exit. Leva também aqui o Luke. Traz aqui pro 1x1, hein? A C4 ainda não foi plantada. Tá nos pés ali do Mukha. E agora o JNT levou já um na faca. Vai ter que levar o segundo. Mas olha só o Mukha. Que que é isso, hein? Achou que tava ganho a Pro Gaming? É, meu amigo. Olha só o Mukha fazendo. Realmente tá jogando. O cara que tá mais jogando aqui pra equipe da Majestic, né? Com certeza. O Mukha tá chamando a responsa ali. Tá confiante, né? Na mira. Não tá com medo de trocação. Tá indo pra luta aí. Toda hora ele tem um x1 sozinho. É, conseguiu ali. E não tem viva a Majestic. Porque agora não tem mais como perder, né? Tem que ganhar aí oito rounds seguidos. E olha só. O JNT mais uma vez ali pelo meio vai abrindo o round a favor da Pro Gaming. O Yuji leva aqui também o Lancer pelo L. O Nox vai pegar o Yuji ali pulando em direção ao janelão. Pelo menos ganhou a informação. E o Mukha já consegue a eliminação ali pra trazer pro 4x3. Cai ali também pela liga. O Rafa consegue essa eliminação 3. Agora x2 e... E vamos ver como é que vai trabalhar. Então aqui a Majestic com desvantagem numérica pra garantir mais esse round. O Mukha já foi eliminado. Então Clutchman aqui da equipe da Majestic por enquanto não vai ter. Outro jogador vai ter que fazer a parte dele. Vamos ver quem é que consegue se destacar. Se é que alguém consegue se destacar aqui. Garantir. E garantir que a Pro Gaming não vença por enquanto. essa partida. O Nox aqui esperando a Smoke acabar pela base CT. Vai tentando ganhar a informação. Mas os jogadores da Pro Gaming estão decididos a terminar nesse round. O Blade vai fazer ali uma Smoke pra tentar ajudar ele na passagem. O Nox também faz uma Smoke ali em cima da C4. E vamos pro Blade. Já avistou ali o Rafa. Deixou bastante meado o jogador. 3x2. Tem que trabalhar rápido aqui. A equipe da Majestic vai pra cima dele. O Exit já levou. Ali o Nox. Agora é 2x1. O Blade já levou dois jogadores. O último tá ali dentro da Smoke. Ele vai tentar defusar de qualquer jeito rápido. Será que vai dar? Vai errando os tiros ali o look. Mas consegue encaixar ali depois. Se aquela Smoke tivesse 5 segundos a mais. 3 segundos a mais. Poderia ter dado bom ali pra Majestic. Mas acabou sendo então GG. Round pra Pro Gaming. E eles vencem esse primeiro round na Mirade. de FG. Muito bem jogado pela Pro Gaming. Conseguindo todos os jogadores ali com os crossfires muito bem postados. Setup tanto de CT como TR. Muito bem treinado. Jogaram o final ali do CS. E agora vamos pra treino. Era legal a gente saber de quem foi o PIC. Pena que a gente não vai conseguir essa informação, né? XRM. Cara, acho que só perguntando pro jogador. Eu não tenho nenhum deles. Eu não conheço nenhum dos jogadores que estão aí. De repente alguém no chat aí deve ter alguém aí da, sei lá, amigo ou alguém de alguma das equipes aí. Se souber, fala pra gente aí pra gente passar essa informação. Mas realmente eu pela sistema aqui da GC não tenho como saber isso, cara. Ou pelo menos se tem não me informaram e eu não sei, cara. Mas enfim. É isso aí. Então vamos pra esse segundo round aí. Segundo mapa aqui então desse confronto de semifinal aqui da Pro Gaming da Liga da Pro Gaming. da Liga Profissional. Não deixa de ser Pro Gaming, né? Liga Pro. Com certeza. A primeira semifinal que você se transmitiu ontem com o Cap, né? Como é que foi? Avisa aí o pessoal. Ontem a gente começou a fazer o Rampage contra a Führers, né? Foi o primeiro mapa foi um atropelo da Rampage acho que acabou 16x4 se eu não me engano na D2. O pick era da Führers mas eles não conseguiram estabilizar a economia foi round atrás de round da equipe brasileira e no segundo mapa começou o pistol só que no meio do pistol todo mundo travou. Deu queda na GC lá, né? Então a gente só fez um mapa e o jogo tá remarcado pra amanhã, né? Se eu não me engano. É, então parece que sim. Acho que foi remarcado pra amanhã mesmo pelo que consta lá no site da GC. Então quem ganhar daqui pega ainda vai ter que esperar o confronto amanhã que tá 1x0 pra equipe da Rampage Killers. foi na Dust2, né? Foi, foi. Dust2 é Dust2 aí o mapa o segundo mapa é Cache e o último acho que era Mirage se precisar, né? Isso aí. Olha só o pessoal tá falando aqui o Ralph aqui o Wizard também falou que tem contato enfim falou que o pick da Mirage foi realmente da Pro Gaming então pelo menos pra Majestic tem tem isso de bom, né? Que o pick deles é a Train vamos ver se eles levam pelo menos a melhor aqui no mapa de escolha deles né, FG? É, o Pro Gaming tava o CT da Pro Gaming ele surpreendeu muito bem treinado uns avanços muito bem feitos, né? Sempre com dois jogadores JNT jogou muito de CT avançando todos os caldos de CT se eu não me engano foi um belíssimo mapa da Pro Gaming se não foram todos foi 90% né? De 15, 13 ele avançou pelo menos Ah é, com certeza realmente o moleque tava ousado acabou dando certo, né? É... E aqui... O jogo da SK quanto será que tá aqui? Pô, dá uma olhada aí passa a informação aí pra gente Pronto, deixa eu abrir aqui, ó HLTV também Acho que se a SK ganhar os dois jogos ela já garante vaga, né? Aqui em São Paulo É... Na verdade tinha que ganhar três depende também do resultado dos outros eu sei que tinha mais quatro jogos essa semana e tinha que ganhar três É, o Taco tinha postado no Twitter que se ele ganhasse os dois tava classificado e ele ia ser ultimado mas o pede lá Ah, então... Não sei se é... É porque... Não, então porque às vezes teve outro jogo de outra equipe que perdeu e tal e aí acabou gerando isso mas eu lembro que no começo da semana quando eu fiz o giro da CSTV é... Eu fiz as contas lá e eu lembro que tinha que ganhar três dos quatro mas talvez já tenha tido o jogo e mudou Primeiro mapa foi Camberstone 16 a 8 para SK Aí, bacana Agora tá jogando Vamos ver Agora tá jogando trem 5 a 1 para SK Então é isso aí Trem lá, trem K Vamos ver Aqui é muito melhor, né cara? Não tem nem o que falar, né? Liga Pro é... Sem dúvida É outro nível É outro nível Esse aqui O pessoal que tá assistindo SK vai na modinha porque a skill mesmo o spray bom é na GC Então... Não, brincadeira O pessoal sabe que SK também me dá muita bala Vai nas finais? Deve ser? Vou, cara Vou sim Com certeza Eu vou tentar cobrir com o acesso TV também e vou tentar... E se não der eu já comprei os ingressos, né? Mas eu tô tentando conseguir acesso de imprensa Tá ligado? É... Eu comprei só pra final, né? Trabalhar sexta e sábado Então... Só vou conseguir domingão Entendi É... É, então, cara Aí eu comprei pro fim de semana inteiro E... Enfim Vamos ver Eu também trabalho de sexta mas vamos ver se eu não consigo dar um jeito, né? Ah, sim, consegue Uma dorzinha de barriga alguma coisa assim, né? Não, vai zoar, né, cara? Às vezes eu falo lá com o meu chefe também da desconta do salário sei lá, enfim Mas perder a SL eu não vou Deixa eu tirar uma dúvida aqui ver se você sabe A LG está jogando o campeonato da ECS ele se cara com a vaga por causa da organização? Será? Não, não Não foi isso não Na verdade foi um... Qualify mesmo se eu não me engano que eles tinham ganho que é o Winout É... Qualify Não lembro qual qualify que é mas eu sei que a CCS Caramba Se você entrar lá na LiquidPedia você vê que tem Qualify até cansar, né? Qualify um atrás do outro Por ver, né? Que a SK e a Immortals conseguiram pro Qualify E até...